Eu serei um pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu serei um pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo tão distante Tão sozinho buscando salvação Eu vejo árvores e viúvas Filhos pródios tão longe do pai Consolar os que choram Libertar os cativos Preparar o caminho Anunciar tua salvação Eu serei um pai de multidós Tocarei em muitas gerações